Finalmente galera, foi lançado o primeiro episódio da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. E no vídeo de hoje eu vou estar falando mais a respeito sobre isso. E para vocês entenderem melhor galera, eu peço que fique até o final do vídeo para entender melhor toda essa história. Galera, a minha meta de likes para esse vídeo galera, é de 100 likes. E também aí de 5 mil visualizações e 50 comentários. E eu tenho uma meta galera, de bater 70 mil inscritos ainda nesse mês de abril. Eu bater de 70 mil inscritos, eu vou escolher aí 10 pessoas, 10 canais, independente do conteúdo, independente dos inscritos e estar divulgando aqui no canal. Para isso eu conto com a ajuda de todos vocês. Na descrição galera, eu vou deixar aí o meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que você tem um vídeo no canal, eu posto no meu Instagram. E meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues. Me segue lá nos meus dois Instagram. O meu Instagram do canal ele é aberto, mas o meu Instagram pessoal ele é fechado. Se você quer me seguir nos dois, é só lá solicitar para seguir o meu Instagram aí pessoal. Que eu vou aceitar aí a todos vocês. Beleza? Antes de começar eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentou aí no meu último vídeo. Um salve para o Jefferson Santos, para o Gabriel Henrique, para a Thelma Correia, para o Edson Silva, para o Hero Bero Gamer, para a Sirlene Nonato, para a Atila 007, para o Clebinho Ganchatube que sempre comenta aqui nos vídeos do canal. E o último aí, Fabrício José. Um salve e um abraço para todos vocês. Como eu disse, se vocês querem salve no próximo vídeo, é só aí deixar um comentário do que vocês acharam do primeiro episódio da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. E deixando a hashtag, canal do Bucky. Falando tudo isso galera, bora começar. Bom galera, o local aí onde está disponível a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba é o site e aplicativo Crunchyroll. Que é a retentora oficial do anime aqui no Brasil. Galera, tanto lá temos a primeira temporada legendada e dublada e também a segunda temporada que contém o arco do trem infinito e do distrito do entretenimento. E agora galera, com o arco da Vila dos Ferreiros. E eles prometeram para nós galera, dublagem. É isso mesmo, dublagem do arco da Vila dos Ferreiros. Isso aí numa própria postagem da Crunchyroll. Então podemos esperar aí brevemente uma dublagem oficial dessa terceira temporada maravilhosa. E lembrando galera, que começa aí essa terceira temporada. Eu vou... Finalmente galera, foi lançado o primeiro episódio da terceira temporada. Primeira temporada de Kimetsu no Yaiba. E no vídeo de hoje eu vou estar falando mais a respeito sobre isso. E para vocês entenderem melhor galera, eu peço que fique até o final do vídeo para entender melhor toda essa história. Galera, a minha meta de likes para esse vídeo galera, é de 100 likes. E também aí de 5 mil visualização e 50 comentários. E eu tenho uma meta galera, de bater 70 mil inscritos ainda nesse mês de abril. Eu batendo 70 mil inscritos, eu vou escolher aí 10 pessoas, 10 canais. Independente do conteúdo, independente dos inscritos, e estar divulgando aqui no canal. Para isso eu conto com a ajuda de todos vocês. Na descrição galera, eu vou deixar aí o meu Instagram no canal. Arroba canal do Buck, tudo junto. Toda vez que você é um vídeo no canal, eu posto no meu Instagram. E o meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues. Me segue lá nos meus dois Instagram. O meu Instagram do canal ele é aberto, mas o meu Instagram pessoal ele é fechado. Se você quer me seguir nos dois, é só lá solicitar para seguir o meu Instagram aí pessoal. Que eu vou aceitar aí a todos vocês. Beleza? Antes de começar, eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentou aí no meu último vídeo. Um salve para o Jefferson Santos, para o Gabriel Henrique, para a Thelma Corrêa, para o Edson Silva, para o Hero Biro Gamer, para a Sirlene Nonato, para a Atila 007, para o Clebinho Ganchatube que sempre comenta aqui nos vídeos do canal. E o último aí, Fabrício José. Um salve e um abraço para todos vocês. Como eu disse, se vocês querem salve no próximo vídeo, é só aí deixar um comentário do que vocês acharam do primeiro episódio da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. E deixando a hashtag, canal do Bucky. Falando tudo isso galera, bora começar. Bom galera, o local aí onde está disponível a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba é o site e aplicativo Crunchyroll. Que é a retentora oficial do anime aqui no Brasil. Galera, tanto lá temos a primeira temporada legendada e dublada e também a segunda temporada que contém o arco.